Vou fazer um contato com a Fabiola Andrade, porque hoje pela manhã teve treino no São Paulo e é o segundo que o Mancini comanda. Não é isso mesmo, Fabiola? Oi, Ivan. Boa tarde pra você. É isso mesmo? Foi, inclusive, dia de entrevista coletiva do Mancini aqui, né? Ele falou que ele e o Cuca estão falando o tempo inteiro. Ontem eles conversaram por muitas horas também. E vai ser assim até o Cuca assumir a equipe. Os dois, segundo o Mancini, têm uma visão muito igual do futebol. Eles querem um futebol ofensivo, corajoso. Esse foi o termo que o Mancini usou aqui. Assim vai jogar o São Paulo a partir de agora. E ele falou também que ele ainda não teve o elenco todo junto. É amanhã que ele vai fazer um treino apenas pra poder enfrentar o Corinthians no Clássico. Os titulares treinaram em separado, fizeram uma atividade recreativa e ele treinou num campo reduzido. Os reservas, o atacante Pablo pediu pra jogar, aí atuar ao lado dos reservas. Viu, Ivan? Vamos ver quem é esse São Paulo do Mancini, né? É, vamos ver quem é esse São Paulo do Mancini. Vamos conferir, então, a reportagem sobre o São Paulo no primeiro dia de treino comandado por Wagner Mancini. Lamentavelmente... Dizendo que lamento também profundamente. Lamentar profundamente... E a gente sente muito. Depois da eliminação na Libertadores, a queda de André Jardini era certa. A torcida, que já estava descontente com o time, protestou. Jardini saiu do Murumbi na quarta-feira ainda técnico. Mas na quinta, já não era mais. O André Jardini deixa o comando técnico do São Paulo. O Jardini vai continuar ligado ao clube. Ele continua sendo um profissional do São Paulo Futebol Clube. Em 15 partidas sob o comando de Jardini, o São Paulo teve apenas 4 vitórias. Além de 3 empates e 8 derrotas. Foram apenas 33,3% de aproveitamento. A direção são paulina apostou no bom retrospecto dele nas categorias de base. O ex-treinador não tinha experiência entre os profissionais. E hoje, olhando os resultados, só restou ao presidente Leco e a Raí assumir a culpa do fracasso na Libertadores. Temos aqui a humildade de reconhecer que, infelizmente, esse trabalho não deu certo. E responsabilidade de assumir e de tratar de corrigir, de rever, enfim, de restabelecer, assim, uma condição melhor para a equipe do São Paulo. Depois das desculpas, a ação. A direção do São Paulo, em menos de 24 horas, tirou o André Jardini do comando técnico da equipe e já tem um novo treinador. O Cuca vai ser o novo treinador do São Paulo. Ele se mostrou bastante motivado a participar desse desafio. Ele está com um problema momentâneo, um problema médico que deve se resolver num período breve. Ele passou por uma cirurgia no coração em dezembro e por recomendações médicas. O São Paulo vai precisar esperar mais um pouco para tê-lo trabalhando. Ele até estabeleceu um prazo para se efetivar, efetivar a sua presença aqui a partir de 15 de abril, que estará próximo das finais do Campeonato Paulista. Até lá, Wagner Mancini, coordenador técnico, já está acumulando a função. E vai ser ele o treinador no Clássico contra o Corinthians. Nós temos aqui o nosso coordenador técnico, o Mancini, que desde o início que chegou aqui, falou que não pensava e não quer, não chegou com esse intuito de ser treinador do São Paulo. Mas devido às circunstâncias, o próprio Cuca sugeriu, por que não o Mancini? Mas o que muda no São Paulo com a chegada de Cuca? A primeira é que Mancini vai ter tranquilidade para trabalhar. A segunda é a habilidade de Cuca em construir uma equipe. Foi assim em 2004. E talvez a mudança mais importante. Ninguém vai questionar a capacidade de Cuca como técnico. Campeão brasileiro com Palmeiras e da Libertadores com o Atlético Mineiro, é a tentativa de retomar os bons anos tricolores. E de reconquistar algo que se não tem algum tempo. Respeito.